Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Convém Espírita de Brasília. Tudo bom, minha querida Flávia? Tudo bem, Claudinha? Olá, meus queridos. Estão aqui em mais uma lição que leremos hoje do nosso livrinho Vida Feliz, que é uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. E vamos ver o que Joana nos fala hoje, estamos na lição 162. Acautela-te dos amigos frios, de coração enregelado. Há homens que mataram as emoções e deixam-se vegetar em relação ao bem, exalando miasmas que contaminam, portadores de pessimismo mal-fazejo, que termina por infelicitar quem deles se acerca. Dilata o círculo das tuas afeições, no entanto, cuida-te quanto às influências de tal natureza, que terminam por perturbar, levando ao desencanto. Esses indivíduos amargos perambulam sem norte, e tudo quanto veem, sombreiam com a sua ótica escura. Deixa que brilhe o sol em ti. Nossa, mensagem interessante, né, pra gente refletir, porque quando a gente, às vezes, está falando sobre a caridade, né, caridade com todos, inclusive, é a caridade, às vezes, nos afastarmos dessas pessoas, como Joana diz aqui, que ainda não estão prontos. Porque todo, cada um de nós, aqui no mundo de provas e expiações mesmo, estando mais ou menos no mesmo nível evolutivo, o que que ocorre? Temos as fases, né, tem uns que estão numa fase um pouquinho mais adiantada, outros numa fase um pouquinho mais atrasada, porém, como uma escola, né, temos os meninos do jardim, vamos dizer, da educação infantil. Então, um já desenvolveu bem o processo psicomotor, o outro ainda está em desenvolvimento, assim somos nós, moralmente. Então, tem aqueles que ainda não sabem, que ainda estão renitentes em fazer o bem, que eles estão, né, são, às vezes, voltados mais para o materialismo, mais para o interesse pessoal, ou então estão em estado de rebeldia. Cada um tem o seu tempo. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Aqui todos nós estamos, nós temos o livre-arbítrio. Então, vamos escolher. Aqueles que nos envolvem com energias, sempre de pessimismo ou de vitimismo, muitas vezes, é preciso deixar esperar o tempo deles. Jesus, né, numa das suas passagens, ele fala, não, não, deem, né, pérolas aos porcos. Ou seja, a pessoa ainda não está num nível de compreender o que é necessário, mas ela vai chegar, porque todos nós estamos aqui em processo evolutivo. Uma hora vai se despertar para isso. Enquanto não se desperta, então, deixemos, né, que o tempo vai fazer com que ela desperte. Um momento adequado vai fazer com que ela desperte. E, com isso, vamos continuar a nossa caminhada, sem nos desanimarmos diante do que é a nossa missão aqui, que é a nossa autotransformação, e é exercitarmos a caridade, o amor que Jesus nos ensina. Não nos deixamos contaminar e nem desanimar diante dessas pessoas que ainda estão remitentes em se abrir para o bem. E cada um tem o seu tempo. Flávia falou tudo, meus amigos, tudo mesmo. E a gente tem que cuidar, porque muitas vezes, na nossa fragilidade, a gente se deixa envolver facilmente. Então, às vezes, são pessoas que estão, né, no seu caminho evolutivo, e aí reclama, né, se é nosso colega de trabalho, reclama do chefe, reclama disso, reclama daquilo. Ou, então, às vezes, na casa espírita, né, como a gente pega pessoas que reclamam, reclamam da direção, reclamam do palestrante, reclamam do isso, daquilo. Então, assim, nada está bom para essa pessoa. E como nós ainda trazemos muitos defeitos, e sabemos que essa pessoa, percebemos que ela está ali sem querer, né, avançar um pouco, sem poder, porque cada um tem o seu, como o Flávio bem comentou, tem o seu momento. Então, o melhor é a gente se afastar momentaneamente, até para que a gente também não caia nessa faixa vibratória. Isso. É isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho